Gente, os dragões hoje só não são feios como descrito, mas eles são vorazes e são destrutivos. Se você fizer uma interpretação e disser, não, este dragão era Nero e eram as sete colinas, pode fazer do apocalipse, mas isso não tira a realidade do mal, dos Neros de hoje e dos perigos que a família enfrenta, a igreja católica enfrenta e o cristianismo enfrenta. É só você perceber que nós estamos numa nova perseguição. Padres presos, bispos presos, igrejas fechadas, igrejas vendidas, igrejas dessacralizadas, como aconteceu na França. Agora, dessacralizaram e pouco tempo depois fizeram uma rave para Satanás. Verdade? Não estou inventando. Foi notícia, pelo menos para nós. Nós não estamos percebendo, isso é uma questão de você estar atento, como o inimigo está agindo e como nós estamos cedendo.